Eu não gosto muito desse tipo de comparação, desse tipo de vídeo, vale a pena, não vale a pena essa ou aquela tecnologia, essa ou aquela ferramenta, porque eu acredito que cada pessoa vai precisar de um grupo de ferramentas, cada pessoa vai precisar de um grupo de aplicativos para funcionar bem. Mas depois que eu mencionei na última live que eu andei experimentando e falei algumas coisas a respeito do Google Tarefas, eu recebi um monte de perguntas a respeito do aplicativo e resolvi gravar esse vídeo comentando aí a minha opinião, se vale a pena ou não vale a pena usar o Google Tarefas, mas é a minha opinião, vale a pena, é você experimentar e conhecer ele também, quem sabe vai servir para você. Se você já me acompanha há algum tempo, você sabe que eu não uso sistemas de listas tradicional de tarefas, eu trabalho com fluxos Kanban, existe até uma playlist aqui no canal, vladecampus.tv barra Kanban, então eu precisei me adaptar, precisei entrar nesse mundo das listas para experimentar o Google Tarefas. Uma das primeiras coisas que eu tentei fazer foi levar o meu workflow, meu fluxo de trabalho para o Google Tarefas, isso antes de levar só as tarefas simples. Então eu criei algumas listas e aí a ideia era que eu pudesse mover coisas de uma lista para outra. É possível mover coisas de uma lista para outra, mas o que eu não consigo entender é por que não é possível mover uma lista de uma posição para outra. Isso para mim não faz o menor sentido, então as listas são criadas em ordem de criação, não dá nem para mudar para a ordem alfabética e elas ficam ali naquela ordem de criação. Se você quiser mudar a ordem, a ordenação das listas, você tem que criar tudo de novo. Eu acredito que isso vai mudar no futuro, não é possível que o Google vai deixar as listas sempre ordenadas assim de uma forma rígida. Bom, esse foi um ponto que me incomodou, não deu certo trabalhar assim, então resolvi levar as tarefas simples para lá, todas as tarefas básicas em uma única lista. E eu acho que é assim que o Google Tarefas vai funcionar melhor. Inclusive cheguei a recomendar para alguns dos meus clientes que queriam um espaço assim para jogar umas tarefas muito rápidas, do tipo comprar leite, ligar para o fulaninho, essas coisas bem básicas e bem rápidas, que eles queriam só anotar para fazer daqui 5 minutos, 10 minutos, porque estavam em uma ligação ou fazendo outra coisa e queriam colocar ali no Google Tarefas. E nesse sentido, eu acho que ele funciona muito bem se você utilizar ele dentro do Gmail como anexo lá do Gmail na lateral, ativar o Google Tarefas no Gmail e ativar o Google Tarefas no Google Agenda. E ao mudar de lembretes para tarefas, sabe o que acontece? As datas de conclusão das suas tarefas aparecem no Google Agenda exatamente como acontece com o Google Lembretes. E lembrando que para mudar de um para o outro, basta ir até os três pontinhos que aparecem ao lado de tarefas, se você estiver em tarefas, mudar para lembretes, se você estiver em lembretes, clicar ali e mudar para tarefas. Essas e outras dicas estão lá no vídeo a respeito de Google Agenda parte 2. Assista também porque você vai encontrar várias dicas interessantes lá. Essas tarefas rápidas que você só anotou ali como se fosse um bilhetinho, como se fosse um post-it que você queria anotar rapidinho para resolver daqui a pouco, elas estão bem ali do seu lado. Então isso funciona muito bem. Percebi que funciona para mim também, porque muitas vezes você está no meio de uma atividade, lembra de alguma coisa que você tem que fazer daqui a pouquinho. E não quer esquecer daquilo. Então anotar rapidinho ali do lado e depois marcar como concluído funciona muito bem. É o rascunho. É mais ou menos como eu venho sugerindo o uso do Google Keep para pessoas que têm que fazer anotações em campo rápidas e depois levar isso para um Google Docs ou aprimorar uma apresentação. Enfim, ter aquilo como rascunho, uma lembrança rápida para usar depois. Porém, você pode sim reordenar as tarefas. Você não pode reordenar as listas, mas pode reordenar as tarefas. Você pode mover tarefas para cima e para baixo quando elas estão no modo manual ou você pode ajustar para que as tarefas sejam ordenadas por data de conclusão. Isso automaticamente leva as tarefas mais próximas de serem concluídas lá para cima. Já tem um tempo que eu não faço isso, mas eu preciso voltar a fazer. Eu gostaria de agradecer o Caio, Mauro e Fabrício. São os novos membros aqui do canal. Eles agora têm acesso a um monte de coisas. Áudio do vídeo em formato de podcast, grupo exclusivo no Slack, desconto nos meus cursos, participação nas lives e mais um monte de coisas. Se todo esse conteúdo que eu produzo gratuitamente é útil para você, por favor, considere a possibilidade de se tornar um membro do canal. Além de me ajudar, você recebe uma série de outros benefícios. Uma característica interessante do tarefas que não existe no lembretes é que eu posso arrastar um e-mail para cima do Google tarefas quando ele está aberto na lateral do Gmail e criar uma tarefa com aquele e-mail. Isso também ajuda nessa ideia de poder responder rapidinho. Daqui a cinco minutos, estou no telefone, estou respondendo outro e-mail, chega um e-mail que eu quero lembrar de responder, arrasto ali para a área de tarefas e aí eu vou lembrar dele daqui a pouco e vou responder porque ele vai estar ali do meu lado, vai estar aparecendo o tempo todo do meu lado ali no e-mail. Infelizmente, não dá para fazer com lembretes. Então, essas coisas que o Google faz me deixam maluco, né? Por que um pode, o outro não pode? E por que um aparece e o outro não aparece? É muito estranho. Então, é uma questão de tomar uma decisão e ver o que você vai achar mais interessante. Eu mencionei no vídeo do Google Agenda que talvez o tarefas agora tenha se tornado mais interessante que eu lembrei disso porque ele aparece em todos os lugares. Obviamente, tem também aí o aplicativo para iOS e Android e tudo sincroniza. Você vai ter várias listas, você vai poder criar um monte de coisas nas listas, marcar essas coisas como concluídas, reordenar manualmente ou por ordem de data. Porém, existem alguns detalhes Google que são interessantes. Você pode alternar entre usuários. Se você tem um usuário, digamos, G Suite no seu trabalho e um usuário Gmail na vida pessoal, você pode assinar com dois usuários no seu telefone e alternar entre eles. Não é algo que eu recomendo. Já, inclusive, gravei um vídeo sobre isso. Mas, se você quiser fazer, pode fazer. Pode alternar entre usuários no G Suite. E você acha que faz sentido usar o Google Tarefas? Eu acredito que somente dessa forma, como um lembrete rápido para jogar alguma coisa ali para você fazer daqui a pouco. Mas, eu gostaria de ouvir sua opinião. Pode ser que você tenha um uso diferente, que eu não tenha pensado. Isso pode ajudar outras pessoas que acompanham aqui o canal. Então, deixe aqui seus comentários de o que você acha do Google Tarefas. Não serve para nada ou pode ser útil e como pode ser útil para você. Se você é novo aqui, primeiro vídeo no canal, assine o canal, porque eu compartilho vários vídeos a respeito de organização inteligente e trabalho eficiente diversas vezes por semana. Um grande abraço e até o próximo.